O Governo do Estado confirmou o pagamento integral do salário dos servidores públicos do Rio Grande do Sul no mês de julho. O anúncio foi feito pelo governador José Ivo Sartor em entrevista coletiva no Palácio Piratini. O termo de cooperação foi firmado entre o Governo do Estado e entidades representativas de universidades, hospitais, prefeituras e parques tecnológicos. A iniciativa vai tornar o Estado referência na geração de conhecimento e na produção de tecnologias a serviço da medicina e da saúde. Porque eu tenho certeza que o desenvolvimento econômico hoje está muito associado ao desenvolvimento da ciência, ao desenvolvimento da tecnologia e da inovação. O Fórum é um instrumento para reunir integrantes do segmento do setor privado com o público, visando ao debate e elaboração de políticas públicas que fomente o empreendedorismo. O vice-governador José Paulo Cairoli participou da assinatura do termo de posse dos integrantes. Faltando pouco mais de 15 dias para o início da 38ª Expo Inter, o secretário da Agricultura e Pecuária Hernani Polo fez uma vistoria no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. No fim do ano passado, um temporal atingiu a região, que destruiu pelo menos 70% da sua estrutura. Neste ano, a Expo Inter ocorre entre os dias 29 de agosto e 6 de setembro. O governo do Estado anunciou a execução de demandas da Consulta Popular 2015 e de programas da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo. Serão beneficiados com projetos, 130 municípios, com investimento de mais de R$ 16 milhões. Entre a Consulta Popular, recursos e programas que a SDR tem para aplicar, nós juntamos, então, fazendo otimização desses recursos, contemplando um passivo de R$ 4,6 milhões, que é de anos anteriores, em relação à Consulta Popular, e que são projetos ligados à agricultura familiar, que estão dentro da Secretaria. Legenda Adriana Zanotto